Bom, salve rapaziada, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que farma o set novo do Dracate aí, o pessoal deve estar com dúvida talvez né, tem esse Joy novo aqui, vocês podem estar vendo aí, todo aquele set lá, o Time Reaper, que eu mostrei no vídeo anterior, ele você farma aqui tá, então você pode acessar ele tanto pelo menu do jogo ou o Barra Join Eternal Chaos, né. Bom, as quests daqui, vou explicar rapidinho, são bem simples, toda quest dessa aqui você tem que matar os boss de cada sala aqui, beleza. Aí aqui tem o Merge Shop, vou estar mostrando rapidinho, tá, o Time Reaper set tá aqui, tá, se quiser farmar. Eu fiz as contas aqui, é, todo o Merge Shop inteiro aqui, se você quiser pegar tudo, eu preciso de 230 Reality Shards, beleza, 230. É, aí tem um, não tem só o Time Reaper set tá, tem um outro set aqui, aí vocês veem né, tem aqui a TAC e o outro não né. Enfim, a quest mais fácil pra você tá farmando o Reality Shard é aqui, se você aceita a questzinha aqui, fica matando essas, essas fadinhas, beleza. Essa é a maneira mais fácil, eu encontrei, o outro você pode ficar matando os boss, mas cada boss tem 100k de vida, aí demora mais, tá ligado. Então, acho que não é muito legal, tá ligado, tem um boss aqui, não dropa nada dos boss, até onde eu vi, parece que não dropa nada, farmável, tá. Então, todos os boss tem o mesmo tanto de vida, 100k, 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 só o último aqui, aqui não né, que acho que ele tem um pouco mais, uns 500k aí mais ou menos, né. Enfim, basicamente é isso né. Agora vamos pra quest que é a última, é o que importa, né. Ela precisa da Drakat Sword, que dropa do próprio Drakat lá em, é, Ultra Drakat, certo. E Drakat Armor, que farma lá em Confrontation, se não me engano né. É coisa, eu vou tá deixando alguns links aí, úteis pra vocês, tá. Aí, quais são, qual é a pira aqui né, você precisa de Spirit Orb, ou seja, você precisa ter começado a farmar pelo menos aí a sua Blind Light of Destiny, que é a Blood, né, Machado Artics, é, Crystallized Chaos, é, eles dropam lá de, desse, daquele joizinho lá do Chaos Lab, ok. Tá deixando, vai estar aparecendo na tela pra vocês, Chaos Lab, de qualquer desses mobs aí da lista, certo. É, Star Fragment, você precisa ir naquele Joy Star Sync, você precisa fazer todas as quests do local, pra você tá liberando o último NPC, é, assim você faz a quest com ele, tá. Quest é só você matar 30 vezes o Living Star, e você consegue um Star Fragment, ou seja, no total você vai ter que matar, no mínimo aí, 990 Living Star, é um pouco, vai demorar um pouco, mas você consegue aí. O Deaths Oversight fica em Shadow Attack, né, fica lá, você tem que matar a morte, né, que é aquele NPCzinho lá. E o Reality Shard, é, você pega aqui mesmo, fazendo 200 vezes essa quest, então vai ter que matar pelo menos aí, não, pelo menos não, você vai ter que matar mais de mil dessas bichinhas aqui, né, vai demorar um pouquinho, mas você farma aí, né. Aí, Vida Azul, né, Curiosidade, esse aqui é o 7, aqui é a armadura, é, o capacete, capacete bem legalzinho. Ah, tem essa capa aqui, dá pra você combinar bastante coisa com essa capa aqui, a Sword, não é lá essas coisas, acho que muita gente que não vai gostar muito do 7, mas, e tem a dual dela também, né, mas os itens separadamente fica legal, você consegue encaixar alguns sets aí, vocês que gostam de fazer 7, né. Aí dá 200 mil de gold e 500 mil de XP, dá um bom boost aí, se você usar com boost dá bastante coisa, né. Então, bem facinho, né, caso você não encontre isso aqui, Dracat Armor ou Dracat Sword, é, vou deixar um linkzinho aí de vídeos que sejam úteis pra vocês, beleza? Então, vídeo rapidinho aí, só pra ensinar a pegar esses itens, e é isso. Tchau, 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 tchau.